Ixi, pênalti, nossa, pênalti também, não deu pênalti pra mim, jogo duro, a pênalti de trás, né? Vai ter o primeiro no pé dele do que na bola, se ele consultar o Vale, ele vai ver que foi pênalti, e ele sabe, olha a cara dele. O Filipe Luiz, quem vai pegar você? Muita atleta, nossa, começou quente já, e se ele não der pênalti, se o VAR não chamar, então vai dar uma confusão lá pra torcida, e assim, eu acho que ele vai marcar o pênalti, mas pior é que foi mesmo. Não, ele vai marcar, mas eu, assim, a gente não sabe, né, porque o VAR hoje em dia é muito previsível, né? Não tem como, ó, 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 ele vai chutar o pé dele, eu vi, ó, e o pé dele chuta a bola, ó, quando ele mostrou em câmera, pela cara do Filipe Luiz, ele entregou a pênalti, mano, e tomar um gol logo no começo é muito ruim. Lá, ele nem reclamou. Ah lá, o Diego cortou o cabelo, fez a barba, não foi? Não sei. Nossa, acho que vai dar um golaço. Hã? Nossa. Quase, hein? Pensei que tinha defendido essa rolaço. Eu também pensei, hein, passou um pouquinho por baixo dele. O Diego foi bem, hein, foi na bola, né? Foi, foi bem pra cá não. Meu Deus. 1x0 o Atlético Paranaense. Já começamos o canal, já vamos abrir o canal com um gol. 1x0, né, Furacão. O jogo tá saindo lá no Rio de Janeiro, Maracanã. Mas assim, tem muito jogo pela frente, porque... Quantos minutos? Como que faz? 5 minutos, como que eu vou reagir? Eu acho que vai dar Flamengo e eu acho que vai pros pênaltis. Eu acho que vai pros pênaltis, vai ficar 1x1, vai pros pênaltis. Não sei. Mas, eu acho. Então, vamos reagir. Minhas redes sociais de Pontelena, eu vou postar, eu posto tudo lá. Ó, não tem ninguém na área aí, ó, não tem ninguém. O que o Gabigol foi fazer ali atrás? Você viu? O Gabigol não tava ali na área, na frente. Vai liberar a torcida no Morumbi 100%. E adivinha com quem é? Flamengo. Nossa, ou a gente podia ir. Não acredito que foi o pênalti. Eu nem... Nossa. Eu também não... Deixa eu recorrer ao nosso especialista central da fita, o Paulo César de Oliveira. Eu acho que foi um toque muito leve. 44, o lá que fez o pênalti. É, o Bruno Henrique. Foi um toque bom. Se fosse pro São Paulo, a gente ia falar que foi. Eu tenho certeza. Mas, cancelou. Continua um a zero atlético, nada de pênalti. Meu Deus, ele deu uma bicicleta, quase foi gol. Nossa, o goleirão. Meu Deus. Verdade. Eu recribo. É, a distância entre os jogadores da última linha e proporcionar infiltrações, tabelas, enfim. Nossa, o goleirão caiu. Passa e pra frente. A chão e paraca. O velho é o Tom Ribeiro. Pro Misma, vem cruzamento. De primeira, até na segunda trave. Bruno, ajeita. André, as a palaquias. Nossa, o goleirão. Impedido. Eu acho que tá impedido. 2x0. Eu acho que tá impedido. Não tá, não. Segundo gol dele. Esse Nicão do São Paulo dá alguém no Conselho da. É? É, jogão. E os dois do Nicão. Um, dois, um. Fim do primeiro tempo. 2x0. Atlético Paranaí. E o placar, né? Porque eu falei que ia ser 1x1. Dá tempo do Flamengo empatar. É, virar. Empatar e virar. Ou só empatar. Porque, tipo, contra o São Paulo eles fizeram 5 gols da gente no segundo tempo, né? Então, assim, só tô falando que dá. Mas, não sei. Porque eu acho que o Furacão tá muito bem encaixado. A defesa tá muito boa. Eu acho que o Flamengo tá atacando mais. Só que a defesa do Atlético tá muito boa. Segundo tempo eu volto. E vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter empate, se não vai. Se vai ter mais gols do Furacão, se não vai. E o Furacão tá jogando muito. Então, segundo tempo eu volto. Minhas redes sociais de Ponto Helena. E é isso. Ai, meu Deus. Ai, Giovana. Calma. Eu tô olhando, se eu não me entendo som. Quase. 20 quantos? 20? Eu preciso espirrar. Ai, meu Deus. Ai, quase eu não vi o gol. Ai, não foi gol. Nossa. Michael. Meu Deus. Você viu tudo que ele fez? Sozinho. A bola não entrou. Sozinho, cara. Sozinho. Ele fez um monte de coisa. O Santos é um baita colherão. E não é à toa que ele é da... Da seleção, né? Ele foi, né? Da da seleção? É. Ai, ó. Nos falando... Ele falou. Passa, meu Deus. Jura. Até o Furacão tem Copa do Brasil. O São Paulo não tem. Não pode. Mas a gente tem três mundiais. E eles não. Fica assim. Fica... 6, né? O Galo, 6x0. Ao todo, né? Fica 6x0. E o Atlético fica... 4x2. Meu Deus. Vixe... Vixe... Meu Deus. 3x0. Não foi mesmo, não, né? Não. Nossa. Sai, Valgas. Nossa, véi. O Atlético tá na final de novo. De outro campeonato, claro. Em cima do Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo era um dos favoritos. Eu tava jogando mais. Tava invicto no campeonato. Fiz várias goleadas aí até chegar na final. Ninguém esperava. Eu não esperava. Isso. Mas... Então, mas é sempre assim. Tipo assim, ó. Os caras chutam 50 gols. O Flamengo tá jogando melhor do que eles. O Flamengo finalizou, eu não sei quantas vezes. Mas vamos chutar umas 30 vezes. Eles finalizaram 4, 5... Não, eles finalizaram 5 vezes e 3 gols. O Flamengo finalizou 30 vezes e nem um gol. Então, tipo assim, eles tão lutando pra marcar, entendeu? É diferente. É tipo assim, é diferente quando o time não tá se esforçando, sabe? E o goleiro é uma pedra. O goleiro pega aquilo. Não, quando não é pra ser, não vai ser nem. Ah, quando jogou São Paulo e Palmeiras, pai. São Paulo não jogou nada. E o jogo anterior, São Paulo tinha sido campeão em cima deles. É, no campeonato. Sim. E o menino lá ainda saiu chorando e foi expulso, hein? Ó. Eles tão jogando com uma menos, cara. Uma menos. E o Atlético não fez ser, hein? Não fez. Nem goleiro. O tempo inteiro. Vai até 51. E o Flamengo empatou com o Cuiabá, 0 a 0. Perdeu do Fluminense e tá perdendo agora. O que aconteceu? O futebol é muito imprevisível. Muito, muito. Mas ó, Flamengo, pelo amor de Deus, vamos ganhar na Libertadores, tá? Contra o Palmeiras. Fazendo favor. Fazendo favor, viu? Por favor. Nunca te pedi nada. Ganha do Palmeiras na final, pelo amor de Deus. O Flamengo finalizou muito. Não apareceu. Eu não vi, na verdade, quantas vezes eles finalizaram, mas eles jogaram muito, atacaram muitas, muitas vezes. Mas o goleiro fez umas defesaças. E... Bom, acontece, uma hora tinha que perder, o Flamengo tava invicto no Campeonato. E é isso, gente. O Atlético Paranaense mereceu a vitória. Finalizou um pouco, mas as finalizações deram aí o resultado de três gols. Então, assim... Fora de casa ainda. Afinal, então, Atlético Paranaense e Furacão. Quer dizer, Galo e Furacão. Então é isso, gente. Vamos ver aí o que vai acontecer. Minha torcida eu ainda não sei, mas talvez, acho que o Furacão, por conta, sei lá, né, o Galo não tem um bicampeonato de nada. Então, pra não morrer o meme, não sei. Acho que vamos de Furacão. Vamos ver. Então é isso, minhas redes sociais de Ponta Helena. Não esquece, vai lá e esse foi o vídeo de hoje. E vou trazer a final dos dois. E vou trazer a final da Liberta e os jogos do São Paulo, normalmente. E no Brasileiros, que vocês pedirem pra mim. Então, é isso. Beijos. Fui. Pronto. Parte o Nicão com fé no pé. Gol! Terminou, pé direito. Gol! Contra-ataque. Olha o Pedro Rocha. Em profundidade, marcado pelo Mateuzinho. Tentou a jogada por dentro. Olha a chance do...